Vamos lá, assim como no primeiro exercício, eu vou pedir para que nesse segundo vocês tentem fazer, caso não consigam, assistam a aula que eu vou explicar aqui o passo a passo. A primeira coisa é você analisar a tabela, a planilha e ver o que está pedindo. Aqui tem três vendedoras, Paula que vendeu R$ 200, Fernanda que vendeu R$ 350, Suelen que vendeu R$ 250. E aqui fala que quem vendeu abaixo de R$ 250 terá uma comissão de só 3%, e quem vendeu acima, ou seja, caso contrário, acima ou igual a R$ 250, terá uma comissão de 5%. Então quem está abaixo desse valor, 3%, quem está acima, 5%. Para isso, então, nós vamos utilizar aqui na comissão a função SE, para descobrir este valor. E aqui, para saber a porcentagem dele, e na comissão, para saber qual o valor real da comissão, não vai ser função em SE, e sim vai ser uma fórmula. Já já nós chegamos nele. Vou, então, aqui no assistente de função, inserir a função SE, lembra que se ela não constar aqui, você digita ali em cima e pesquisa. Como ela consta ali, já está selecionada, eu dou um OK. O teste lógico é onde eu formo, então, a condição a ser criada. Eu vou pegar, então, o valor que esta vendedora Paula vendeu, que foi R$ 200, clico sobre ela, e comparo se ela vendeu abaixo de R$ 250. Então o abaixo vai ser o quê? O menor. Coloco aqui o meu sinal de menor, e coloco o valor de R$ 250. Se ela vendeu abaixo, o valor da venda dela foi menor que R$ 250, então, no valor verdadeiro, que é o que afirma isso aqui, venda dela, valor menor que R$ 250. Então o valor verdadeiro vai ser apenas de 3%. Então digita ali o 3%. Caso contrário, se não foi menor que R$ 250, foi dali para mais. Então vai ser uma comissão maior, você vem aqui e coloca o 5%. Deixa eu só visualizar se eu consigo aqui, com o comando do Windows, abrir um pouco mais de zoom para que eu explique aqui essa função de forma melhor. Então aqui, eu dei um zoom aqui. Nós temos ali acima, então, a célula B3, onde nós temos, então, o valor vendido, que foi esse valor de R$ 200. Se esta célula é maior, o símbolo aqui de comparador maior, do que o R$ 250. Caso seja, 3% aqui. A comissão, caso não seja menor, na verdade, 5%. Vou dar OK. Quando eu dou OK, o que acontece aqui abaixo? Ele me mostra um valor de 0,03. Porque estas células não estão formatadas para receber porcentagem. Isso é muito simples. Eu vou, então, selecioná-las e vou clicar sobre esse símbolo aqui de porcentagem na parte superior. Então dou um clique sobre ele e ele já vai converter para mim aquele valor em um valor de porcentagem. O que eu tinha falado é o seguinte. Como eu inseri uma função, agora basta eu clicar sobre ela e arrastar aqui para baixo, para que eu tenha, então, a função aplicada nos demais funcionários, nas demais células abaixo. Então, ele comparou. Esse valor é menor do que R$ 250? Não. Então, é 5%. Esse valor é menor do que R$ 250? Não. É justamente R$ 250. Então, o que fala aqui é que somente abaixo de R$ 250 terá uma comissão de 3%. Então, não fala que quem fez R$ 250 terá uma comissão aí diferenciada. Então, quem não está abaixo desse valor, a Suelen não está. Então, ela recebe aqui 5%. Perfeito. Certinho. Aqui, então, na comissão eu posso fazer o seguinte. Eu simplesmente vou multiplicar o valor vendido por 3% para saber qual comissão ganhada ali. Pela Paula, fórmula. Então, igual, clico sobre o valor de 200, asterisco, que é a nossa multiplicação, e clico sobre o valor de 3. B3 vezes C3. Então, entra. Perfeito. Tenho ali o valor aplicado naquela fórmula de 6. Certinho. A comissão dela, então, foi de R$ 6. Comissão bem baixa aí, de 3%. Clico, seguro e arrasto. Tenho auto preenchido os demais valores. Então, aqui R$ 17,50 e aqui R$ 12,50. Só uma coisa para ficar bem clara, é explicado no curso básico. Então, eu vou só dar uma breve explicada aqui. Aqui, nesse valor, quando eu utilizo a cela, o que ele faz é o seguinte. Aqui na barra de fórmula, onde eu tenho B3 vezes C3, quando eu arrasto para baixo esse valor, ele simplesmente pula uma linha. Então, em vez de B3 vezes C3, ele pula aqui, ele mantém a fórmula e coloca B4, onde está aqui esse valor da Fernanda, vezes C4, que é o 5%. Eu clicando sobre ela, vocês conseguem ver ali. Então, ele simplesmente vai pular uma linha e colocar aquele valor. Então, é bem simples. Eu espero que vocês tenham entendido essa função. Se ela voltará a aparecer em mais algumas aulas. E a partir desta lógica, nós vamos pular para a nossa próxima função, que é a função de procura.